Bem vindos meus amados e amadas do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a Santa Paz de Deus. Mais um vídeo e esse foi feito apenas para evangélicos que têm o primor em servir a Deus. Muitas coisas erradas são feitas às vezes sem percebermos, mas temos o Espírito Santo para nos mostrar a verdade, para nos alertar, seja acusando na mente, em profecias ou em conselhos do ministério ou de algum irmão ou irmã que Deus manda nos avisar. Cabe a nós aceitar a correção que vem para o nosso bem. E com essa deixa, eu faço a pergunta. Estão todos preparados? Esse vídeo é só para evangélicos. Se você não for, não assista. Muitos evangélicos ainda ouvem músicas seculares, músicas românticas, sertanejas, MPB e etc. Ainda não foram libertos totalmente. E muitos às vezes nem prestam atenção nas letras que podem passar mensagens ocultas ou subliminares. Também podem conter homenagens a entidades espirituais. Veja o exemplo dessa música que fez muito sucesso nos anos 80 e ainda faz. Uma canção de Sidney Magal. O nome da música é Sandra Rosa Madalena. Até aí tudo bem, é apenas um nome. É a cigana Sandra Rosa Madalena. É a mulher com quem eu vivo a sonhar. Mas veja esta foto que tirei aqui na minha cidade. Isso é um templo espiritual. Podemos ver a foto do Papa e de São Francisco. No canto, São Jorge no cavalo. Pois os mesmos santos da Igreja Católica são cultuados no candomblé e na Umbanda. Padroeira do Juazeiro do Noz também tem grande serventia nos terreiros de Macumba. É a mesminha do terreiro de Macumba. E também tem tantas igrejas, né? Que apresentam ela como padroeira da igreja. Nossa Senhora do Pepeito Socorro, né? Então, Santo Antônio na Igreja Católica é Santo Antônio. Na Umbanda também é Santo Antônio. Também tem a figura do Tranca Rua com sua capa preta segurando um tridente. E veja o que está escrito. Pomba gira, cigana do Egito, Sandra Rosa Madalena, das sete encruzilhadas, rainha do candomblé. Veja que a Sandra Rosa Madalena é uma pomba gira, a mesma da canção do Sidney Magal. E muita gente canta isso dentro de suas casas sem saber nenhum significado. A maioria dos cantores baianos fazem parte do candomblé e da Umbanda. É a religião deles. Mas nós, evangélicos, não podemos nos misturar com essas religiões. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar pro candomblé, pra te levar no altar. Eu tenho um santo pra doer poderoso que é meu pai ou com... É doxo, é doxo... Veja agora Jujo Todinho cantando um ponto de pomba gira na Rede Record no programa A Fazenda 12. Uma emissora que se diz evangélica, pois o dono é um bispo muito famoso. Quem é você pra deitar na minha cama? Papagaio, pome, milho, periquito leva... Eu disse dói, 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 dói... Um amor vai sofrer, dois amores vai chorar... Sem falar que no programa Fazenda, assim como no Big Brother Brasil, o que mais tem é confusão, intriga, mentiras, enganações, traições, sensualidade e nudez. É evangélico que quer receber a Deus verdadeiramente, não assiste esses tipos de programas, mas o que mais vemos hoje são os irmãos e irmãs fazendo até fã-clube para torcer por um participante. Como eu disse, muitos cantores fazem homenagem em suas músicas aos orixás e dentro de muitas igrejas podemos ver o ritmo musical baiano sendo tocado e os fiéis dançando, como se isso fosse normal. Agora um lembrete. A Umbanda, o Candomblé e a Macumba, como é conhecida no Maranhão, não são religiões para o povo de Deus, mas não quer dizer que devemos destruir, como acontece muito por aí. É a religião deles. Entrar nos terreiros, quebrar os objetos, etc, não é coisa para os santos do Senhor. Devemos orar para que Deus abra caminho para o Evangelho de Cristo. Cuidado também com as modas que saem na mídia. Ultimamente, a mocidade principalmente gosta muito de seguir a moda e às vezes usam coisas que não convêm. Como foi o caso já falado aqui no canal, da Tiara da Pomba Gira, Maria da Paz, usada pela atriz Juliana Paz na novela. Muitas irmãs estavam usando sem nem saber qual era o significado. Para eles, isso é normal, mas não serve para nós, amados e amadas. Muito cuidado também ao tirar fotos em lugares por aí. Muitas das vezes o fundo é tenebroso, draculesco e transilvânico. Eu estou aqui na entrada da minha cidade. Olha só que lugar bonito para se tirar uma foto, olha. Muito bonito aqui numa pracinha, bem na entrada da cidade. Aí muitos evangélicos vem em caravana ou em toda a própria cidade. Aí chega aqui nessa pracinha e quer tirar uma foto. Aí tira uma foto aqui ao lado disso aqui, olha. É uma pirâmide da maçonaria. Está meio apagado aqui assim porque já não tiveram cuidado de pintar. E logo ali atrás tem o quê? O símbolo do Rotary Club. Olha lá, olha só. Você está entendendo? Aí o evangélico tira uma foto aqui agarrado e está lá. O símbolo Rotary Club. Ou então tira aqui perto dessa pirâmide, olha. Uma pirâmide, olha. Pirâmide da maçonaria. Você acha que é certo um evangélico tirar foto ao lado desses monumentos? Preste bem atenção, leia a Bíblia, tenha entendimento que a Palavra de Deus diz que o meu povo sofre por falta de entendimento. Tem muitas igrejas evangélicas que comemoram o Natal, mas também tem as que não comemoram. Também já fiz um vídeo sobre o Natal, que é uma festa ao Deus pagão Mitra. O link está na descrição. Pois bem, já vi muitos irmãos e irmãs tirando fotos em frente às árvores de Natal e presépios, pois eles enfeitam bastante a cidade nesses dias. Amados, se nós não comemoramos o Natal, então como vamos tirar fotos em frente às homenagens aos deuses pagão que o Senhor reprova? Por isso muitos sofrem. Vamos ter discernimento das coisas. Bem galera, interessante, eu estou aqui na frente da Universidade Anhanguera. Também é um centro de enfermagem, Nossa Senhora das Graças. Mas o importante é lá em cima, perto daquela pirâmide, o nome Anhanguera. Você sabe o que significa Anhanguera? Veja. Anhanguera significa na língua dos índios, diabo velho ou espírito maligno. E esses empresários fazem isso em homenagem para ter sucesso. E para um servo de Jesus, não é bom fazer faculdade em lugar com um nome desses. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente compra. E também na hora de colocar seu filho no colégio. Está vendo isso aqui? É uma escolinha da maçonaria. Eu já coloquei minha filha para estudar quando era criança, sem eu saber o que era. Mas é uma loja da maçonaria. Eu vou tirar uma foto bem de perto para vocês verem como tem o símbolo da maçonaria. E aqui também foi onde eu tirei uma foto de uma faixa dizendo assim, era no tempo do carnaval. Primeiro bode folia dos mações e samaritano. Para vocês verem como eles se institulam bodes, né? E o senhor falou que bode é a esquerda e ovelhas a direita. E logo aqui, próximo à escolinha da maçonaria, nós temos aqui um monumento a Lions Club. Isso aqui, se você quiser saber, isso aqui é um obelisco. Também é um obelisco. e fica ao lado da igreja Batista da Paz. Essa igreja é bonita. Então muitos dos evangélicos que saem de lá, vêm para a praça e vêm tirar foto aqui. Às vezes tiram foto na frente desse monumento aí, Lions Club. E nós que somos evangélicos, servos de Deus, que cremos na Bíblia, a gente não pode tirar foto. É próximo a essas coisas como Rotary Club, Maçonaria, Rosa Cruz, Lions Club. Porque são entidades secretas que pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós evangélicos, a gente não pode se misturar. Aqui atrás de mim está o obelisco, que é o símbolo sexual de Nirode. O deus Mitra, o deus Sol, o deus Rá, conhecido por vários nomes. Está bem aqui, ó. Obelisco. E ele fica próximo ao quê? Da Igreja Cristã Evangélica e também aqui o Centro Geográfico Histórico de Caxias, que está em Reforma. Então, muitas das vezes, você que é evangélico e sai da sua igreja, vem tirar foto perto de um símbolo desse aí, sem saber o que é. Então, nós que somos cristãos evangélicos, temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, porque muitas das vezes você tira foto perto de alguma coisa que é consagrada a um ídolo pagão, sem saber e você está trazendo maldição para sua casa, tá bom? Meus amados, e minha esposa nós fizemos uma compra no supermercado e lá no supermercado a gente comprou isso aqui, ó. Esse biscoito tem o nome Biscoitos Paciência, mas bem embaixo dele aqui, ó. A gente não viu. Vou mostrar para vocês aqui. Tem isso aqui, ó. Dá para ver. São Francisco. São Francisco, quer dizer o quê? Quer dizer que ele foi consagrado a São Francisco. A Bíblia fala que nós não devemos comer nada sacrificado ou consagrado aos ídolos. Antigamente pegavam os animais e sacrificavam ídolos e eles consagram. Toda loja que tem o nome de um santo é porque ele é devoto daquele santo. O dono da loja é devoto daquele santo. Aí ele consagra os alimentos para aquele santo. Tudo que é feito ali naquela loja, ou naquela padaria, ou naquela lanchonete, ou naquele restaurante, é consagrado àquele santo, porque ele é devoto àquele santo. Então nós evangélicos, estou falando para os evangélicos, nós evangélicos não podemos comer esse tipo de coisa. Não podemos. Então a gente tem que prestar bem atenção. Nós não prestamos bem atenção no que estava escrito na embalagem. E isso aqui não é fanatismo. Isso aqui chama-se obediência. É galera, interessante. Tomara Deus que esse vídeo seja para abrir os olhos de muitos e não para discórdia. Pois toda correção boa e eficaz serve para nos lapidar para um dia nos encontrarmos com Cristo nosso Senhor. Que todos fiquem com a santa paz de Deus. Tô indo nessa. Valeu! Valeu!